Eu quero que você sinta o ambiente, porque o ambiente é a faculdade, tempo é prioridade. Você dá mais tempo a quem ou aquilo que você mais ama. Fica só um pouquinho comigo aqui, aquela vez você ficou esperando duas horas e meia e eu estava caindo todo mundo no estacionamento, aí depois eu voltei, passei correndo, eu dei uma olhada, olhei igual um curiço, dei uma no teu peito e falei, é com você. Você fala, eu? Mas eu não trouxe nem a Bíblia, não vim preparado. Eu falei, está preparado agora, toffe? Você olhou e falou, meu Deus do céu, abriu e subiu, não queria parar mais de pregar. Toca aqui, mano. Você tem uma cara de certinho, mas você é tortinho também. Vou dizer uma coisa para você. Quem tem o Espírito Santo e nasceu de novo, ele tem fome do sobrenatural. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você acha um pouquinho estranho que está me conhecendo agora, não conhece bem. Agora dá uma olhadinha na Bíblia. Eu preparei o povo. Preparou? Falei para eles assim, gente. Vocês acreditam que Jonas foi engolido por um peixe? Ficou três dias dentro da barriga dele, depois o peixe põe o espelho para fora? Vocês acreditam? Por que você acha que o Bertelli não pode falar com os passarinhos? Olha esse eu vou contar, olha esse manto. Olha o manto. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, dá lado para essa criança que está aí dentro. Fala para ele. Fica pertinho de mim aí, nós vamos conversando. Vamos tomando uma água, vamos batendo um papo. Começa aqui, tem que ir pegando as ondas. Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. Eu me lembro que você falou da igreja de Pinhal, de Pinhais, né? Eu me lembro que tinha um evento lá todo ano. Aí eu cheguei lá, no que eu cheguei, vem uma de porta tal e eu dei uma cheiradinha. Falei, hum, está com cheiro de criança aqui. Canta o estéreo que não deste a luz. Os mais são os filhos da solitária do que o da casada. Tem mulher aqui que vai gerar filho. Eu estou vendo o milagre. Hã? Aí. Uau, quando eu falei assim debaixo do manto, que tal, né? Eu vi flores caindo no útero de uma mulher. Aí quando eu entrei. Ô Tom, num ambiente desse aqui, até jogador de várzea chuta no buraco da coruja. Estou vendo tudo. Em vez de estar vendo uma tela só daquela, eu estou vendo como aquelas telas da Brasimac, daquelas lojas, 30 de uma vez. Dá uma olhadinha para cima, vocês que estão aqui. Dá uma olhadinha para cima. Olhe para cima um pouquinho. Eu estou vendo mais ou menos assim, ó. De repente, talvez você esteja vendo só uma tela daquela. Eu estou cheia. Cheia. Só que é o seguinte. O maior privilégio nosso é impartir. O apóstolo Paulo disse, eu estive entre vós, repartindo alguns dons. Esse aqui sabe, são 30 anos. O Tom me conhece. Está aqui amigão, inspirou nós. Há 30 anos atrás, lá em Naviraí. Eu tenho 30 anos, 6 meses e pouquinho. Depois que eu saí dos 14 dias do hospital, na qual do Covid. Eu dormia duas horas por noite, às vezes. Porque ali perto tinha um postinho. Muita gente com Covid. E bate porta e entra. E fura e tira sangue e tome. E normalmente todo mundo sabe. Que há quase 30 anos, no início, era 8 horas em línguas por dia. Dave Roberts, fiz agora uma live com o Irineu Gruber. Nós estamos lembrando toda a nossa história desse campo grande. Subirá, Luiz Hermínio. Toda essa galera aí. Lá naquela época, há 30 anos atrás. Dave Roberts, a gente ali pertinho. Benirinho, aquela. E ó, Chorocotorobalabassu, Barabalabassá. Quando eu cheguei em Campo Grande. Vindo de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Hum... Que lindo. Que lindo. Quando aquela hora eu falei da questão das mulheres estéreis, lá em Pinhais. Os pastores lá podem falar. Quando voltei no outro ano, falei ó. Eita, o Espírito Santo está liberando agora aqui. O útero de mulheres. Aí voltei no outro ano. No que eu voltei, vem uma lá. Acho que um ano, dois anos depois. Vem uma lá. Ó. Lembra o ano passado? Falei, aham. Ó aqui. Aí subi, outra gritou lá. Ó, outro. Eu estava lá em cima com o Luiz Hermínio. Vem uma outra. Falou, ó, outro. Três. Por isso que eu parei. Aqui ó. Hum... Eu senti como flores ainda. Como a primavera. Caindo aqui no ventre de mulheres. E ó. E como esse ministério não é um ministério fechado, denominacional e imperial. E aqui eu sinto um cheiro de reino. E o meu amigo Luciano Subirá e a Kelly são do reino há muitos anos. Eu estou sentindo se espalhar. Está sendo filmado, né? Está sendo transmitido. Então está caindo. Você aí que está assistindo, que está vendo, vai assistir. Ó. Meu Deus. Coisa linda. Ventres retorcidos. Úteros. Ó. Coisa linda. Ficando limpinho, limpinho. Como uma lepra sendo curada. O inverno já passou. A primavera chegou. Ó. Descendo assim de uma forma linda. Da dublô, do subiral, você lembra, né? Subirá muitos anos atrás, foi lá em Naviraí. Pastoreava a água para missões. Agora nós estamos em vinhedo, porque questão de viagem para toda parte. O apóstolo cristiano que eu falei das duas mil e trezentas torres vivas, assumiu no lugar. E vai estar conosco logo. Aí o Luciano já era conhecido e foi lá. E aí nós entendemos o princípio da honra. Hã? Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos enfermos, porque não há profeta sem honra, se não entre os seus e na sua casa. O contrário é verdadeiro. Não é puxa-saquismo, é honra. Quando há honra, os milagres pulam. Por exemplo, cara, Subirá estava lá, tudo. Falei, meu Deus. A unção que você respeita e honra, você atrai. Tem muita gente que diz, libera a unção que você respeita. Respeita e honra. O Senhor diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Aí eu falei, meu Deus, está aqui o Luciano Subirá. E todos vão honrar o profeta, um homem de nações e tal. Rapaz, a hora que terminou na última noite, uma oferta pequena. E eu fiquei assim, Jesus, o que aconteceu? Só que eu não sou daquele, viu pastores? Que chega e põe uma sementinha no bolso e chama alguma coisa. Aí eu passo vergonha junto, olhei nos olhos dele. Leu, Luciano, cara, não sei o que aconteceu. Queria tanto te honrar e... Não, cara, larga a mão disso. Deus é que paga a conta, eu estou no... A conta de pagamento. Aí no outro dia, ele está... Lembro como se fosse agora. Rapaz, ele estava com um carro. Era um carro importado lá, mas já antigo. E era parcelado. Os carnezão, assim. Aí, o carro quebrou em um arama e ele alugou um outro e foi até a Naviraí. Com outro carro. Aí falou para mim, vamos lá em um arama comigo? Falei, vamos. Aí na estrada, ele falou, cara, eu estava querendo trocar esse carro. Vamos orar junto e tal. Falei, abre a mão. Esse abre a mão aí não parou, viu? Luiz Hermínio foi a mesma coisa que a Irací, viu? Tinha feito 44 mudanças. Eu estava no lugar desse. Há uma unção aqui de liberação nessa noite. Eu virei para a Irací e falei, Irací, vem cá. Ela vem e entreguei a chave. Na outra semana, Luiz Hermínio me ligou e falou assim. Ó, naquela época, ganhei uma casa prontinha, toda mobiliada, já toda decoradinha. Quase 300 mil reais na época. Aí ele não aguentou um ano, semeou. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Já deu uma em dobro. Me lembra a mãe do Liedinho, do pastor Lieda e Rio Brilhante. Já estava, tá, tem dinheiro, está algum negócio, mas não dava certo se... Ei, às vezes tem gente aqui que até tem dinheiro. Mas vou dizer uma coisa, o dinheiro não abre o bar vermelho. E não é pecado ter dinheiro. Dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro na mão do traficante alicia muitos filhos e jovens. Dinheiro na mão de pessoas aqui, ó. Dinheiro na mão de pessoas aqui, ó. Não, não, eu vou orar. Deus, abre a visão espiritual do teu povo. Cega todo o exército inimigo. Olha aqui, ó. Hã? Tem gente querendo assaltar banco aí, ó. Dá uma olhada, ó. Ô Tom, aquele saco assim, ó. Meu Deus, meu homem espiritual é forte para rodar esse saco aqui, ó. Hã? Meu Deus do céu. Ó. Ó. Quero a minha parte. E você sabe que existe número. Você não escapa não, Marcelo, que eu gosto de você pertinho de mim. Que você é um homem de honra e de excelência. Você viu que hoje, hoje foi tudo programado com ele numa live. Hora que ele desceu, ele achou que era um, o que que é? Um FaceTime. Ele achou que era um FaceTime, era uma live. Com centenas de pessoas do Brasil e fora. E pá, e ele fazer, conversar. Era FaceTime, não falei, era uma live. Tinha gente toda parte do Brasil e fora. Tudo programadinho. Aí meu apóstolo já olhou para ele. É um dos filhos espirituais. Apóstolo, se sacar, vai vir aqui ainda. É violento. Ele virou e olhou e falou. Eu vi escrito em cima do marciano assim, ó. Tudo por excelência. Pode aplaudir, Jesus. E eu sei, eu conheço há mais de 15 anos. É tudo por excelência. Eu nunca vi ele. Eu não conheço a Isaac, eu nunca vi ele. Nunca falei com ele. Não sei se, provavelmente ele nunca me conhece também. E eu participei dessa live aí, por acaso. Que eu fui buscar o Bertelli no aeroporto. Mas ele liberou uma palavra sobre a minha vida. E claro, que quando atinge as nossas vidas, atinge também. A vida da igreja. Nós, como pastores. E ele profetizou falando ali da excelência. Que estava sobre a nossa vida. E eu creio que essa excelência. Ela também está sobre a vida dos irmãos. Da igreja. Sobre sua casa, família. E é o que eu sempre faço com a Adre. Tudo aquilo que nós recebemos. Nosso nome do Senhor. Que isso não para em nós. Que nós possamos transbordar de tudo isso. Então, também recebe aí, né. E você vê que muita gente admirava. Quem estava com a sabedoria. Muita gente vinha ter com Salomão. E admirava a sabedoria que havia dentro dele. Porque é um sangue que você respeita e honra que você atrai. Salomão precisava de oferta e de presente? Precisava? Era o homem mais rico e mais sábio do mundo. A unção que você respeita e honra, você atrai. Fica com raiva de rico, não. Ou quem tem um grande ministério. Vai lá e pega o que Deus está pondo no teu coração. Como aquela mulher lá em Minas Gerais. Que de repente, ouviu uma palavra dessa. Foi no cara mais rico da cidade. E aquele produto artesanal que ela fazia. Ela foi lá e honrou ele. E abençoou. Sabe o que aconteceu? Não dava conta mais de vender depois. Homem, esse cara tem um grande ministério. Meu Deus, não dá atenção para nós. Vai lá e faz uma oferta nele. Quem sabe, você é aquela viúva de Elias. Que tem um pouquinho de farinha e de azeite. E precisa encontrar um solo fértil para potencializar a tua semente. Ei, por que que o marciano até agora, o Espírito Santo, não conseguiu que ele descesse aqui? Porque Jesus enviava de dois. Mas por que que nós estamos em três? Presta atenção, pai, filho e Espírito Santo. Há uma unção nessa noite aqui, para você ter um entendimento e avançar mais fundo nos três. Por exemplo, chapa. Por exemplo, toda manhã, essa mulher sabe. Que fizemos 28 anos de casado agora. Passamos lá em Gramado. E quando a gente começou a ficar muito feliz. Eu fui para o Covid, 14 dias para dar uma esfriadinha. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Tempos atrás, eu sempre fui assim, essa pessoa brincalhona, extrovertida, brincar, alegre. Mas tempo atrás, estava meio no automático. E viaja para cá, e viaja para cá, e agenda para todo lado, e volta, estava meio no automático. Eu estava ficando meio... Aí eu fui conversar com o papai, então. O papai deu uma olhadinha. Falei, tá bom. Falei, tá. Só que você não está me servindo com alegria. Vamos combinar assim. Se não é para me servir com alegria, então você não me sirva. Mostrei todos dentro da boca, fiquei faceiro de novo. Tudo que fizer, te fazei de todo o coração como que para Deus e não para homens. Ei. Tem gente que está aqui nessa noite. Que está faltando óleo nas juntas. Sabe por quê? Porque criou expectativa em homens. José fez para Deus na casa de Potifar. A mulher de Potifar armou uma potifaria com ele. Cama de gato. Só que um homem que já está caído na presença, ele não cai mais em lugar nenhum. Porque ele já está caído na presença. Então, meu conselho para você ó, não tenha dificuldade de cair. Diz que ele é Maringá um dia, chegou algum pessoal da sua religião, temos que respeitar todas as religiões. Quem convence é o Espírito Santo. Não tenta empurrar religião e Jesus goela abaixo. O Espírito Santo é suficiente. Por isso tem um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Diz que lá em Maringá chegou, desceu um pessoal do Islã, alguma coisa. Deu aquele horário, todo mundo desceu do aeroporto e todo mundo já do avião já. No que fizeram assim, ele estava ali, ele já golpeou também. Já deu uma voada e aqui ó, ô Jesus. Fica aí. Quando foi a última vez que você fez uma loucura de amor? Quando foi a última vez que você fez uma loucura de amor? Jesus chegou na casa de Simão. Tinha um monte de gente. Só que Jesus era tão amigo do Espírito Santo e tão cheio, que teve um monte de gente que estavam olhando, analisando. Será que ele vai falar na linha dos fariseus, dos saduceus? Para cá, para lá, tem fundamento. Bom, se eu não tivesse fundamento na palavra, eu não estaria 30 anos depois, ministrando no ministério reconhecido mundialmente, bíblico na palavra. Mas de um homem que vem da escola do Espírito Santo, há muitos anos atrás, chamado Luciano Subirá. E hoje é um dos homens mais respeitados no Brasil e nas nações. Vocês podiam aplaudir Jesus por isso? Ei, aquela mulher faz o quê? Todo mundo estava dando uma analisada, será que vai sair o quê? Uma boa palavra? Ela entra por debaixo da mesa, quebra o vaso, derrama um perfume e começa com suas lágrimas, molhar os pés dele e seca com seus cabelos. E eles dentro deles arrasoavam consigo mesmo. Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. E Jesus responde assim, Simão, Simão, olha, qual é o costume? Se alguém entra, se lava os pés. Mas, importante. Dá um ósculo santo. Eu entrei aqui, não teve lava pé, não teve ósculo santo, não teve perfuminho. Essa mulher entrou por debaixo da mesa, está lavando os meus pés com as lágrimas e não para até agora. E disse assim, Ei, quem muito é perdoado, muito ama. Trinta e poucos anos atrás, Tom, quando você passou lá e me inspirava, já estava há doze anos com Cristo. Tom de Jesus. Vocês conhecem? Fiquem em pé um pouco, meu amigo. Se você não gosta muito, você veio aqui me ver. Mas dá uma mostradinha aí. Mostra a barbinha, mostra o... Meu amigo. Vai, pode ficar, pode sentar. Meu amigo. Ei. Tem três pessoas aqui que logo, logo vão estar num altar desse, no meio de uma multidão. Três pessoas aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não se empolgue. Quando você estiver aqui, faça como Jesus. Pega pessoas e levanta elas. E valorize o que precisa ser valorizado. Vai vendo como o Espírito Santo conduz. Nessa noite. Só não tente entender começo, meio e fim, porque a tua cabecinha é igual os dois tomatinhos. Os dois tomatinhos estavam andando, um olhou para o outro, vamos atravessar a rua, vamos. 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 Tudo bem? Tudo bem? Puf, puf. Querido, querida. Eu estou vendo 17 pessoas no meu espírito que estão com a calça apertada. Igual cinto de castidade. Ou aquele, como é que é aquele colete? Para que isso, meu irmão? Para que isso? 30 anos com Cristo. 30 anos com Jesus no secreto. Luciano, amigo há tanto tempo. Esse aqui, Luiz Hermínio, Dioma Toledo, todo mundo. Relaxa. Você vai ficar aí com esse cinturão teu. Até quanto? Assorta, afroxa. Deixa a anestesia bem legal. Aproveita. 273 anjos chegaram aqui agora. 2, 7, 3. Mas aqueles dois que eu vi quando eu estava lá, que eu olhei perto da porta que elas estavam ali, é tipo aquele anjo que quando Maria correu, que elas correram para o túmulo de Jesus, um anjo em forma de relâmpago, tirou a pedra. E sabe o que esses anjos estão fazendo agora? Elas pensaram, como vai ser removida aquela pedra tão grande? Esses 273 anjos que vieram aqui agora, eles vieram com uma missão específica. Porque tem situações aqui que a pessoa está perguntando como que eu vou acertar aquele negócio, como que eu vou resolver aquela parada? Como que aquele meu filho vai voltar da madrugada daquela danceteria? Como que aquela minha filha vai voltar? Não teve jeito. Eu lutei para que não mudasse sexo. Agora até operou. Não vai mudar mais. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não estou aqui falando para você de emoção. Eu estou falando de convicção. De Bíblia. E a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ei, o filho pródigo vai voltar a uma unção que está trazendo o filho pródigo. Ele vai cair em si, em nome de Jesus. Eu quero que você entre comigo. Eu se eu pudesse, mas eu não posso na alma. Essas 17 pessoas que uma agora o anjo chegou e passou a espada. E arrancou meio do lado, porque está colado na religiosidade há tanto tempo. Eu pegava os 17 e tirava logo daqui. Para que a unção viesse. Porque eu estou vendo um povo faminto. Querendo a glória. Querendo o poder. Querendo o pau. Opa. Obrigado. Obrigado. Só relaxa. A glória é o ambiente. E o ambiente é a faculdade. Não tem idade. Não tem idade, meu cabelinho branco. Hã? Tem idade. Uma das danças mais lindas que eu já vi na minha vida, Marcelo. Foi, eu acho, uns 25 anos atrás. Duas senhorinhas de idade, velhinha. Tinham ido num culto no Paraguai, na igrejinha pequena. E elas voltaram. Eu lembro que eu estava lá no prédio na Vireira, a oração. E elas contando. Isso que o Espírito Santo pegou a elas. Elas começaram a voar. Dançando. E eu estava ali com aquela fome, com o Espírito Santo. Eu falei, ó senhor. Pega aqui. O senhor está aqui comigo também. Aquela unção de lá da igrejinha, lá do Paraguai. Veio sobre as veinhas, elas dançavam. Gente. Essa mulher ali, ó. Que me cuida. Que me policia. FBI, CIA. Ela manda o pessoal me arrancar dos famílios por Deus. Das escolas de profetas. Nós estávamos juntos nos Estados Unidos. Lá em Nova Iorque. Um frio. Teve dia de eu ministrar. Quinze horas por dia. Cara. E um dia eu vim aqui. Eu achei que eu estava arregaçando. Ministrei até umas duas da manhã. Depois veio o Miguel Paipo. Ministrou até sete da manhã. Muito mais idade do que eu. Eu em vez de ir de neve. Me senti recuado. Eu falei, meu Deus. Esse homem está com uns vinte anos a mais do que eu. E está ministrando até as sete. A vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Até se tornar dia perfeito. Eu vou avançando. E vou mergulhando. Tem gente que fica brava. Porque perde para um velhinho. Não se trata. Da idade ou da carcaça. Se trata da glória. Dentro de um coração apaixonado. Cumprindo um propósito. O Tom. Eu nunca vi coisa igual. Conheço há quase trinta anos. Ele já passou por todo tipo de temporal. E eu ligava de longe. Falava. Rapaz. Agora o homem está empagotado. Vou ligar para mandar um versículo para o meu amigo. E aí? E aí Tom. Já esperando para mandar um versículo. Ele. Uhul. Falei o que foi. Rapaz. Eu estava meio triste hoje. Eu peguei um lixeiro. Entregou a vida para Jesus. Esticou a perna ali. De um outro. Que veio entregar as cartas. O outro veio para ver o negócio da luz. Ele está chorando. Entregando a vida para Jesus. Falei. Estou ferrado. Eu não consigo pegar ele na armadilha. Trinta segundos. Trinta segundos. Naquele. Como é que é? Você passa e paga o pedágio. Trinta segundos. Ele do lado dirigindo. Trinta segundos. Tem certeza que vai morar no céu? Não. Eu não tenho. Como é que a gente pode? Trinta segundos. Quando a pessoa já entrega a vida para Jesus. Nós já saímos. Pão. Eu gosto de estar com ele de vez em quando. Porque tem um evento que a gente faz. Chamar Deus dos montes e Deus dos vales. Porque ele quer me puxar só para o monte. Ele quer me puxar só para o vale. E eu quero ficar no monte. Seis. Sete. Oito. Cinco horas. Passa que é uns dez minutos. Com o Nazareno. Com o Cheiroso. Tempo é prioridade. Você dá mais tempo para quem você ama. O pastor. E eu. E eu aqui. Eu vi mulher ali. Eu tenho fome. Eu quero mais. Tal. Minha irmã. Você não precisa só entrar no secreto. O Espírito Santo habita em você. Você tem escolha. Todo dia você vai ter que lavar a louça. Você vai lavar a louça. Brava. A vizinha do lado. Porque é uma guerra de altares. A vizinha do lado. Muitas vezes o pessoal é incrédulo. Aquele sonzão comendo. E tome. E a vizinha lá chacoalhando o esqueleto. E a demoiada dando uma força. E você para o lado de cá com o sonzinho baixo. E é. Tem que lavar essa louça. Minha irmã. Eles não entraram na terra prometida por causa de três in. Incredulidade. Ingratidão. E insubmissão. Não entraram na terra. Rodaram quarenta anos. Então minha irmã. De vez em quando dá uma dor aqui. Ou está aqui alguma coisa. Você põe um batidão. Um som de Jesus. E você vai lavando a louça. Orando em línguas. Xereque. Tereque. Lá. Baco. Calá. Oro. Colá. Baxá. Balá. Balá. Hã? Aí o marido sai na rua. Vê aquelas perfumadas. Aquelas cheirosas por aí. Alguma coisa. Chega em casa. Você está com uma camisa de político. Furado na pança. Tudo moiado na pança aqui. Eu ia para mim. Oi meu bem. Ela vai falar. Meu Deus do céu. Xereque. Mano. Não minha irmã. Pede ajuda para o Espírito Santo. Vai lavando a louça. Orando em língua. E põe um sonzão. A fé vem para o ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E só aqui ó. Vá. Vá renda a casa. Xereque. Balá. Cataca. Na maná. Dá uma chacoalhada. Hã? Hã? Hora que ele entra de lá para cá. Esperando você para murmurar alguma coisa. Você já foi. Você já tomou um banho. Passou uma água de cheiro. Falou para o Espírito Santo. Libera o amor. Água. Péros. Filé. Hora que ele entra. Você está naquela hora aqui. Xereque. É. Não meu irmão. Faz o zóio brilhar. Vou dizer uma coisa para os casais aqui. Não foi o cão que inventou o tal do amor não. Hã? Não rapaz. Se fosse para perder para a pombagira. Eu estava lá no mundo. Quem inventou o amor foi Jesus. Hã? Só que meu irmão não pode ter vazamento. Hã? Sabe por que? Que às vezes fica meio insosso. Começa a ter vazamento. Hã? Vamos assistir um filme de romance. Alguma coisa. Mulher. Simples como a pomba. Astuto como a serpente. Passa o tempo. Você vai ficando meio. Né? Uma ruguinha. Vai dando uma despencada. Aí vamos assistir um filme de romance. romance. Rapaz. Infelizmente. Até filme de guerra. Você vai assistir um filme de guerra. Alguma coisa. Já aparece uma turbinada lá. Né? Hã? E se você for dar um corte. É dois quilos de silicone. Meu irmão. Larga de ser bobo. Simples como a pomba. Astuto como a serpente. Compre um silicone. Logo. Deixa em casa lá. Em vez de você ficar pecando. Faz sopinha de silicone. Fome. Ei. Isso aqui tem que falar em casa. Pai. Nada de vazamento. Meu irmão. Hã? Qual o segredo? Não adianta dar mais uma fórmula de casamento. Doze formas para um casamento feliz. Meu irmão. Os que estão na carne. Não podem agradar a Deus. Tempo é prioridade. Você dá tempo para aquilo que você mais ama. Rapaz. Essa mulher aqui. Quando Jesus me pegou. Eu nasci de novo. No começo eu falava assim. A gente vai aprendendo. Marciana. Eu dizia assim. Quando eu me converti. Agora eu digo assim. Quando eu nasci de novo. Em primeiro de julho de 1990. Porque nos converter. Nós estamos a cada dia. Então veja. Eu fiquei tão doido por Jesus. Eu fiquei tão gamado. Aquelas oito horas que eu entrei no reino espiritual. E nunca mais saí. Que ela por muitos anos. Ficava ela minha esposa. Terra chamando. Terra chamando. Eu lembro na igreja antiga. Lá que tinha uma convenção. E uma conferência. Aqui na alcance. Isso. Aí. Eu olhei para a Kelly. Era um Zadok. Casa de Zadok. Isso. A Kelly estava assim. Com o zóio brilhando. Ouvindo o Subirá. Porque o Subirá entra em qualquer lugar. Ele só chega. Abre a palavra. Dá um show. E a Bíblia é Bíblia. Fazer essas loucuras. Tem que ser profeta doido. E levar pau até na sombra. Aí chega e pá. Regaça. E aí. Eu olhei para a Kelly. Falei. Kelly. Você fica numa... O que você sente. Quando você vê o Subirá assim. Empregando. Ela falou. Segurança. Confiança. Admiração. Aí eu falei. É Kelly. É Kelly. E ainda o povo gosta dessas festas e oferta para mim. Vai ofertar para ela. Quase vai para o céu por obra essa mulher. Aí eu falei. Kelly. A minha. Quando eu vou pregar. Ela fica pensando. Meu Deus. O que ele vai aprontar agora? Não. Eu estou conversando com ele aqui. Com o filho da irmã Maria. O primeiro surfista com prancha invisível. Nazareno da Galileia. Estou conversando com aquele aqui para passar na censura. O que eu posso liberar. Está sorrindo. Está me dando gás. Porque de vez em quando ele dá uma puxada. Sabe quando você pega o cavalo e puxa assim. De vez em quando ele me corrige publicamente. Eu conto para todo mundo. Acabei de apanhar. Porque o pai corrige a quem ama. E eu já conto logo. Já me conserto. E alinho para o outro lado. Porque um coração contrito e compungido. Deus não despreza. Então se entregue logo. Veja. Tem um rio subindo de baixo para cima. As águas estão subindo. Tem pessoas que entrou cansado. Cansada. Está saindo. Hã? Foi relaxando. Porque tem algumas pessoas aqui. Que só precisava rir. Se for para me chamar de louco e palhaço. Mas que no final. Você saia daqui curado. Livre. Leve. E o milagre aconteça. Deixa eu continuar sendo louco e palhaço. O importante é que você saia daqui. E tocado pela glória e transformado. Ah. Judá. Eu não sei cantar. Não, não, não. Você não está entendendo. Eu estou te falando de Bíblia. Enchei-vos do Espírito. Está aqui. Falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó. Tem gente que eu estou vendo agora aqui. Vai mandar só o testemunho. Lavando a louça. E o prato. Se pudesse falar. Falar assim. Meu Deus. Ela está tão carinhosa. Semana passada. Ela me deu o pau. O evangelho é tão simples. Jesus é tão simples. Você não precisa inventar nada em público. O povo está cansado de maquiagem. De máscara. Seja você. Uma das pessoas. Que antes para mim era normal. Mas ganhou ponto comigo. Foi um dia. Em que ela publicamente. Quando teve aquela. Aquela. Barragem lá. Que eu rompei o lado de Brumadinho. Ela apareceu no outro dia. Chorando. Sem maquiagem nenhuma. Ah. Pastor. Você é contra? Não. Pelo amor de Deus. Não. Eu passo uma base. Meia da cor da pele. De vez em quando. Que fica o nariz meio vermelho. Surgiu um negocinho aqui. Do Covid. Lá do lado. Uma feridinha aqui. Eu passei uma basinha a mais. Aqui. É um protetor da cor da pele. Já me entrego logo. Não sou contra. Afinal de contas. Eu sou um homem público. Eu estou dizendo para você o seguinte. Cuide de você. Faça uma caminhada. Para não ter a conta paga. Igual o testemunho. Do subir a conta sempre. Que a conta veio. Come. 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 Farinha. Coca-Cola. Refrigerante. A conta vem. Cuide de você. Uma nova geração. Espírito, alma e corpo. Faça a caminhada. Se alimente bem. Tem o dia do lixo. Eu fico conversando com o Aldrin. Inclusive o doutor Aldrin virou filho. E o primeiro contato foi aqui. Eu estava na sua casa. Que Rafael e eu profetizamos. Né? Meu Deus. 2007. 2007. Rafael. Rafael. Profeta dos Estados Unidos. Amigo nosso. E aí o Aldrin. A dupla. A dupla. Aí o Aldrin. Tem o Geraldinho de Santarém. Que por telefone. Deus pegou ele. Aí falou. O doutor Aldrin. Falou. Queria me conhecer. E eu fico vigiando meu coração. E sondando todo dia. Mas eu vou atender ele porque é doutor lá da Lagoinha. E não atendi por mais de um mês. Sondando meu coração. Coração do homem enganoso. Aí de repente você liga para vir para cá. Eu estou lá na tua casa. Você fala. Cara. Doutor Aldrin vai atender lá na igreja. Vamos lá. Aí a hora que eu entrei. No que eu entrei assim. O Espírito Santo entrou junto. Toca o celular bem na hora. Olha aqui que sanduíche. X tudo. Toca o celular na hora. O Rafael. Lá nos Estados Unidos. O Rafael falou. Tem um homem que você. Eu falei. Tom. Vira para ele. Eu virei. Aí o canhão foi dobrado. E o doutor Aldrin. Xeré Bé Dei. Hora que acabou. Ele estava cheio. Eu falei. Agora ele cheio de espírito. Dá para ele me examinar. Aí eu falei. Tom. Ele examinou um amigo nosso. Que eu não vou dar o nome. Que estava junto com o nome. Pelo amor de Deus. Não dá o nome. Senão nós apanhamos depois os dois. Aí tem um amigo nosso. Que foi antes que eu. Aí rapaz. A hora que examinou esse amigo. De zero a dez. Que é o todos os parâmetros ali. Para julgar de medicina. O dele estava quatro. Eu dei uma olhada. Eu não aguentei. Rapaz. Eu não gosto de ir. Eu morrer. Falei. Rapaz. Está com o pé na cova. Não liga não. Que eu vou dar uma ordem de comando aqui agora. Porque Jesus quando ele chegou na casa lá de Jairo. E a filha de Jairo estava morta. Ele chegou e teve um punhado de flautista fúnebre. É morreu. Mais um do Covid. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu passei quatorze dias no hospital. Jesus não dava pista nenhuma. O tempo inteiro fala. Furado para tudo quanto é lado. Rapaz. Mas só no primeiro dia que apareceu a pombinha. Que aparece até lá em Genebra na Suíça. Debaixo no subterrâneo. Não chove. A pombinha voou por baixo. E pousou por cima de mim. A pomba para todo lado. A pombinha só apareceu no primeiro dia lá. Para eu dar uma acalmada no hospital. Depois o Tom acompanhou ali. Menino não apareceu mais nada. Furado. Dormindo duas horas por dia. Nada, 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 nada. Ali era o tempo que eu estava bem quebrantadinho. E chorando. E sendo moído e trabalhado. Agora meu irmão. Estou inteiro. Estou tomado. Estou ministrando. Ah, taraba, suba lá e queneba chá. Um beijinho na lindona. Um abraço nos amigos. Uma comidinha gostosa. Não só no hospital. Oh, me desculpe. Mas os flautistas fúnebre. Nessa noite. Eles vão ter que bater em retirada. Ei, pode bater em retirada. Por quê? Porque nessa noite é uma noite de milagres. Deus está preparando voa você. Eu estou sentindo um cheiro de milagres aqui nessa noite. Estou sentindo um cheiro de milagres. Uau. Está violento. Vocês acham que eu não entro em conflito como profeta? Vocês acham que eu não entro em conflito? Passando por tudo isso. Eu passei dois dias no Covid. Você fazendo tudo quanto é negócio acontecendo. De repente eu estou aqui com vocês. Olhando para vocês. Ele manda liberar doze carros zero. Você acha que eu não... Você aí que me olha e algum negócio e tal. Eu fico doido aqui. Por isso que eu tenho que ficar seis, sete, oito horas na presença. Tenho que orar em língua o tempo inteiro. Porque eu tenho que vazar o cemitério da tristeza e angústia. E para dizer para você que há tempo determinado para tudo. Há tempo de chorar e de sorrir. Há tempo de você deitar e de acordar. E essa noite é um tempo de ressurreição. Deus. Meu Deus. Meu Deus. Está parecendo um nicórnio aqui. Quando eu corri para cá, que eu dei uma olhada. Eu vi chegando órgãos novos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem órgãos novos nessa noite. Ei, ei. Tem órgãos novos nessa noite. Eu estou vendo chegando colunas novas. Eu estou vendo chegar rim novo. Vígado novo. Coração novo. Eu estou vendo chegar... Meu Deus. Essas dores na perna vão desaparecer em nome de Jesus. Hum. Hum. Shhh. Que presença gostosa. Não, eu gostaria que você desse uma rasgada aí. Que está uma unção muito gostosa. Desfrute. Ó. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava lá no alto do prédio agora. Viração do dia. Viração do dia. Ele vem a se encontrar com Adão. E eu tenho um manto com viração do dia. Um dia eu estou lá nos Estados Unidos. Na beira de um lago. Hã? Como? Está aí? Dá uma olhada só na viração do dia. O que ele preparou. Dá para colocar o vídeo aí? Incêndio. Estava tudo escuro, né? Bem nublado e tal. Um pouquinho lá. Dá uma olhada. Meu Deus. Vou ministrar aqui no Alcance hoje. Nessa terça-feira à noite e amanhã também. Olha aí. Estou com o papai aqui dando um cheirinho. Aqui no alto. E olha a viração do dia aqui. O que ele me afronta. Não, é fogo puro. No pentecoste era fogo. Línguas de fogo. Mântora. Deus é fogo. Lá gaçou. A palavra é fogo. Imagina o que vai acontecer hoje em Curitiba. É fogo puro. Está preparado. Estava lá com ele na viração do dia. Uma camona caprichada esperando para mim. Eu não aguentei ele. Fui lá dar um cheiro nele. Aí tinha um sofá assim. Eu dobrei e coloquei a Bíblia. Falei, ô papai. Tanta coisa. Todo dia a gente medita. Busca. Cava. Na presença. Falei, senhor. Que palavra. Ele vai lá para êxodo 33, 14. A minha presença irá contigo. Eu trarei descanso. Aí estou ali chapando ali, anjo subindo, descendo ali na sala VIP. Esse aqui me começa como estava escrito em cima lá. Com presença. Tudo fala. Tudo fala. Eu não quero que você continue com a expectativa até o final. Só do milagre. Porque é impossível ele estar presente e os milagres não estarem acontecendo. Por que é que Deus foi trazendo lembranças? Por que é que Deus foi trazendo lembranças? Hã? Ó. Subirata voltando comigo. Com o carro alugado para o Moarama. Lá atrás. Falou do carro que queria trocar. Eu falei, abre a mão. Ele abriu a mão. Eita, um carro importado. Que legal. Que denso. Aí eu falei, tolta o teu carro. Poucos dias depois ele chegou aqui. Ele queria parcelar um outro. Juntou o pessoal e colocou aquela dublô aqui dentro. Empresário pessoal. Você lembra? Na época era o máximo. Aquela mulher que tem posses lá de Rio Brilhante. Esposa do seu Lieto. Mas não encontrava o sítio do jeito que ela queria. Que fomos algumas vezes. Eu e a esposa e as filhas. Falei, abre a mão, tolta. Porque milagre e sobrenatural só Deus. Iraci. Do Luiz Hermin. Tinha feito 44 mudanças. Vem cá, Iraci. Tó. A outra semana. Ganhou a casa. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes. Nós estamos tão formatados. Que a gente começa a fazer só cálculo. E fica esperando receber a mesma coisa. Eu estou desligando você com a síndrome da mesma coisa. Porque Deus vai te surpreender no ano 2021. Eu estou sentindo correr. Eu estou sentindo correr. Eu estou sentindo correr. Correr o quê? Eu estou sentindo correr milagre em tua direção. Eu estou, eu estou cheirando. Eu estou cheirando milagre correndo em tua direção. Eu estou sentindo cadeados e grilhões, rabassuia, sendo quebrados. Ei. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem tomo pela mão direita, para soltar o longo dos reis. E abrir diante dele portas e portas que não se fecharão. Endireitarei caminhos tortuosos. Despedeçarei portas de ferro e trancas de bronze. E dadiei tesouros escondidos e riqueza encobertas. Enquanto eu estou orando. Eu estou chamando a existência. Eu estou vendo emergir do fundo do oceano. Eu estou vendo cofres emergir e saindo. E eu digo assim. Solta Satanás. Solta aquela causa na justiça. Solta aquela promoção. Solta aquela faculdade. Solta aquele concurso. Solta agora em nome de Jesus. E estava reformando o telhado também. Da igreja. E aí ligaram no sábado para o Subirá. Falaram ó. Uma pessoa que vem poucas vezes na igreja. Pagou todo o telhado na época. Havia uma reforma. Eu não pude honrar ele como eu queria. A oferta foi pequena. Mas o meu coração. Entende o princípio da honra. E eu disse. Você veio tocar o manto de um profeta. Deus vai te honrar. Tudo isso aqui está acontecendo. Milagres estão sendo liberados. Cadeias estão sendo quebradas. Dons espirituais vão ser liberados. Uma capacitação extraordinária. Deus está abrindo a visão de pessoas. Deus está colocando no coração de pessoas. Que começam a ler a Bíblia e sentem sono. Deus está quebrando o cadeiro. Trazendo um despertamento espiritual. E a pessoa vai entrar numa paixão pela Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu dialogo com a Bíblia. É uma loucura. É fogo. Onde eu abro. É cheio de marca página aqui. Cheio de folha. É uma doidura. Você não tem noção. É uma doidura. Na outra. Que eu ando direto no bosque. Essa aqui também. Muitos marca páginas. São folhas. Muitos marca páginas são folhas. Que eu pego do lugar secreto. Dos bosques. A outra então tem que não acabar mais. Ele diz que enquanto eu caminho. Estou entregando para algumas pessoas. Os anjos estão entregando porções do Espírito. E eles estão liberando. Escutei um barulho. Sabe aquelas algemas. Daqueles prisioneiros. Que tem aquelas correntes no pé assim. Eu escutei um clac. Diversos pés. Nos pés. Pessoas que foram machucadas. Magoadas. Pessoas que foram decepcionadas. Que criaram expectativa. Com aquela promoção. Com o patrão. Com o pastor. Com esse. Com aquele. Lá passou. Com o pai. Com a mãe. Com o casamento. Com o esposo. Criaram expectativas. E aí com isso. Ficaram fincadas no chão. Por quê? Porque sonharam sonhos. Das suas expectativas. Tiveram fé nas suas expectativas. Não nos projetos de Deus. E aí. Estavam algemadas. O que eu vi. O peso será tirado do ombro. E o jugo do pescoço. Cada um são. Eu vi despedaçando. Esses ferrolhos. Eu vi despedaçando. Essas correntes. E eu vi muitos de vocês. Se levantando na força do Senhor. E o Senhor diz assim. Levanta-te e resplandece. Porque vem a tua luz. A tua revelação. E a glória do Senhor. Vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra. Mas sobre ti. Resplandecente. Vem a glória do Senhor. E eu vou dizer uma coisa. Para você hoje. Eu quero que você que ore em línguas. Ore em línguas por um momento. Eu quero que você que ore em línguas. Eu quero que você ore em línguas por um momento. Porque eu estou. Meu Deus do céu. Chegou muito anjo. Chegou muitos anjos agora aqui. Há muitos anjos agora aqui. Lá. Carabassu. Micanca. Labassu. Balabalabalabalamanai. Olacanamanamanamaná. Ei. Lagassu. Balabassu. Essa é uma noite de avivamento. Lagassu. E anda lá. Eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo você. Lagassu. E anda lá. Que entrou aqui pela primeira vez. Mesmo você. Que é acostumado. Assistir filme. Assistir teatro. Assistir jogo de futebol. Ei. Aqui. Você não veio para assistir. Você veio para adorar. Junto comigo. Ao rei dos reis e senhor dos senhores. Eu quero que você me ajude aí. Orando em mistérios. Glorificando o teu nome. Porque eu estou há 30 anos no secreto com ele. Sem nunca olhar para trás. E eu vejo a sua glória aqui nessa noite. E ele está dizendo. Eu vou transformar a vida de pessoas. Eu estou liberando agora. Meus anjos. Para tocar pessoas. E para dar resposta lá naquele lugar. Lá naquela UTI. Ei. Eu sinto o cheiro de milagres. Câncer está sendo seco na raiz agora. Eu vejo uma unção diferenciada. Eu vejo os rios subindo. Eu quero que você glorifique a Jesus. Ei. Levante. Coloque em pé por um momento. Me ajude aí. E aí. E aí. E aí. E aí.